Música 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 Agora na van Caminho segundo desfile Patrícia Vieira A gente tá falando pouco Último dia né, eu tô meio cansadinha Meio? Música A gente tá cansado igual um carregador de Iphone Como a Donata falou Gente Música 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 Vem Lilia, não é snap, é vídeo Finalmente chegamos Na locação do segundo Desfile do dia, Patrícia Vieira Música 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 É Thiago Malva, por favor Do site Finíssimo Não, não tenho, as meninas só estão aqui Tiago, Tiago, ok É, obrigada Que vaquinha linda, sou muito apaixonada Toda coloridinha Muito show Muito show, muito show Ô Lilia Eu acho que você devia usar só a Patrícia Vieira Eu acho que você fica muito chique Muito madame Você é muito madame Minha amiga linda Aqui vai ser a passarela da Patrícia Vieira Difícil sentar Olha quem chegou aqui Marília Gabriela Pra assistir Patrícia Vieira Linda, diva Música 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 A Câmara da Gema foi em nove de 1975, em 1979. Agora vai rolar um brunch, após a homenagem de Patrícia Vieira. Eu já tenho meu sprint. Vamos brindar, amiga Thaís? Você tá muito diva, hein? Me conta, que buffet você preparou hoje pra gente? Olha que delícia, Gaspato chegando em Andaluz. Obrigado. Geladinho ali.